Agora, por exemplo, quando a gente está falando da questão da variante Ômicron, ela tem muito mais dúvidas do que certezas. E como é que a gente divide dúvidas com o público? A gente deixa o público mais confuso? E onde é que está o agente público para dizer todo dia, toda semana, para dizer, gente, o estado que a gente está sobre a variante é tal, a nossa vigilância é X, a nossa medida é Y. Cadê? É isso que está faltando. E esse trabalho, infelizmente, o jornalismo está tentando fazer a sua parte. Mas tem que ser bem mais que o jornalismo, é uma responsabilidade de todo mundo. Eu não tenho dúvida disso. Eu vinha falando desde o período da pandemia, quando comecei a dar entrevistas, eu sempre falava, pessoal, uma coisa que a gente falta muito, vejam, Projeto Nacional de Orientação Social. Projeto Nacional de Orientação Social. Eu acho que eu já falei essa frase um trilhão de vezes. Sempre falo, pessoal, a gente não tem um Projeto Nacional de Orientação Social. Isso através, primeiro, quando se vai combater uma pandemia, quando se programa um comitê de combate à crise, muito bem articulado, e nisso tem uma equipe que vai trabalhar com isso. Porque caiu no colo de vocês, jornalistas, o trabalho que não era de vocês. Que é esse trabalho de orientação social. Porque como é que vai... como é que a população ia ficar se não tivesse o meio de comunicação? Que aí, pessoal, como o Luiz Felipe, a Maria, a gente está discutindo aulas, e eu estou discutindo, olha, a vacina é assim, é assado, se constrói assim, é por isso que causa isso, é por isso que não causa aquilo. E aí, para eles traduzirem para a sociedade, porque está a questão da linguagem social. A gente precisa entender, quando a gente fala... De repente, quando é falado em Salvador, a gente não... não é a forma que é falada lá no sertão onde eu nasci. Ou em Recife, ou aqui em São... E dentro de uma cidade como São Paulo, uns gigantes... A gente precisa ter as formas de comunicação em cada ponto, em cada local, em cada ambiente. Então, tem que ter representatividade. E isso vem através do projeto nacional de orientação social para que chegue as pessoas, para que elas entendam o que está acontecendo.